Que bom, que bem, que faz O tom feliz da paz Talvez fugaz, veloz demais Mas lá no céu do Brasil Dizer posso, rapaz Tô bem, tô zento mais Deixar pra trás os liporais Brilhar cruzeiro do sul No azul Brilhar cruzeiro do sul Música Dizer posso, rapaz Tô bem, tô zento mais Deixar pra trás os litorais Brilhar cruzeiro do sul No azul Música 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 Música